Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu acho que eu tenho um vídeo apenas aqui no canal, se eu não me engano, é só um vídeo sobre clareamento de axila e virilha. Eu nunca tive problemas com axila escurecida, assim pra mim sempre, sei lá, foi normal. Só que como é região de dobra, uma região que tem uma pele muito sensível, tanto axila quanto a virilha, geralmente, assim, depois do inverno, por sofrer tanto atrito com a roupa e tudo mais, fica com um tom um pouco escurecido. De alguns meses pra cá, depois que eu dei a pausa do anticoncepcional, eu percebi que a região da virilha começou a dar uma escurecida. Não sei se tem alguma coisa a ver, comparar, né, de tomar anticoncepcional, enfim, com relação a isso, mas eu percebi de fato que começou a ficar com um tom um pouco mais escuro. Foi quando eu comecei a usar um clareador normal que eu estava usando no rosto, na época, comecei a usar nessa região. E eu quero compartilhar com vocês, porque as pessoas sempre me pedem pra eu fazer vídeos falando, né, sobre axila e virilha e clareamento, e também porque que eu não sou adepta a receitinhas caseiras pra tratar essas regiões. Gente, é assim, são regiões que tem a pele muito sensibilizada e ficam fragilizadas, ficam irritadas com facilidade. E uma pele irritada, ela tem a tendência de ficar mais escurecida, principalmente se são regiões de dobra. E a própria região, a própria pele, ela tem atrito entre uma e outra. E também a roupa, né, aí tem a questão de obesidade, tem a questão hormonal também, às vezes muito calor, sei lá, muito frio, aí coloca mais roupa, aí transpira mais. Tudo isso junto são fatores que podem acarretar o escurecimento da região. Mas a gente não pode esquecer que são regiões sensíveis. E aí, na minha humilde opinião, as dicas caseiras, elas podem ficar com o pH um pouco alterado. E quando uma misturinha tem o pH alterado, a nossa pele pode rejeitar e aí vir a escurecer. E eu repito, por ser regiões bem sensibilizadas, né, da axila e virilha, tem maior probabilidade da pele receber essa tal misturinha que tem o pH um pouco desregulado e acontecer o escurecimento dessas regiões. Eu recebo muitos e-mails de pessoas falando, ah, mas eu passei, não sei, uma mistura de vinagre de maçã, sei lá, com bicarbonato, e porque eu vi na internet que deu certo pra muitas pessoas e pra mim escureceu. É justamente isso, né, que a pele irritou, a pele ali rejeitou na hora e veio a escurecer. Então, por esse motivo, e simplesmente por esse motivo, eu não acho viável e não acho saudável colocar misturinhas caseiras nessas regiões. Aí, como sempre, eu conversei com a médica, pedi algumas opiniões, ela me explicou que assim, ó, o Bepantol seria a melhor opção pra colocar nessas regiões. Não que ele vai fazer o clareamento, ele fica ali meio que em cima do muro. Ele prepara essa pele pra que essa pele não fique tão irritada, sofrendo ali com atrito de roupas, né, friccionando entre uma pele ou outra. Dessa maneira, não deixando a pele irritada, facilita com que essa pele venha a clarear, ou então, protege essa pele pra que ela não fique irritada e ela não venha a escurecer. Por isso que o Bepantol fica ali no meinho. Ele não é um clareador, mas ele também não é de todo ruim, não. E isso segundo, né, ela me falando. Então, ela falou assim pra mim, coloca pras pessoas que tem ali duas misturinhas que daria pra fazer que não vai irritar tanto a pele, tanto da axila e da virilha. Pega o Bepantol comadinha e mistura com uma pitada de pó de cúrcuma ou a sacrão da terra, como ele é mais conhecido. É aquele pozinho alaranjado, amarelo. Eu não tenho aqui o Bepantol, então por isso que eu não tô fazendo a misturinha pra vocês. Mas é bem tranquilo de fazer. Coloca na mão mesmo um pouquinho de Bepantol e ali o pozinho de cúrcuma, mistura e aplica nas regiões que tu deseja dar aquela clareada. Deixa essa misturinha ali, 20 minutos, meia hora e retira. Sempre faça antes do banho que é melhor. E tu pode fazer dia sim e dia não. Outra misturinha bem bacana, tu vai pegar o mesmo Bepantol ali comadinha e vai misturar um pouquinho de leite de magnésio. Vai misturar na mão e aplica nas regiões. Fica 20, 30 minutos e retira. Sempre antes do banho que é melhor. E essa misturinha pode ser usada todos os dias. Agora com relação ao ácido que eu tô usando na virilha. Gente, é assim ó, eu uso o ácido córdico juntamente com a vitamina C. O ácido córdico ele é bem tranquilo de usar porque ele não deixa a pele muito irritada, ele não é aquele clareador assim extremamente abrasivo. Ele causa sim clareamento, ele dá uma refinada na pele e aí a vitamina C é um antioxidante, então vai deixar a minha pele tratada. Geralmente eu tô usando na região da virilha, mas eu sou muito cuidadosa porque eu passo a noite e não é todas as noites, eu uso, sei lá, uma noite sim, noite não, enfim. E eu retiro pela manhã. E é bem tranquilo pra mim de usar no verão porque eu não vou à piscina, não vou à praia, então eu não vou me expor ao sol. E não pode, né, se expor ao sol usando ácido. E quando eu uso ali na região da virilha, eu uso exatamente da virilha descendo um pouquinho pra coxa, assim um pouquinho na frente também. Sempre depois do banho eu procuro passar um hidratante porque mesmo que o meu serum tenha vitamina C, que é um antioxidante e tal, a minha pele fica fragilizada, né, querendo ou não fica, então é preciso sim hidratar essa pele. Na região da axila, eu uso uma vez lá que outra porque, né, eu não tenho tanto problema, assim, com a axila escurecida. Não sei como que tá aparecendo aí no vídeo, mas ela até que é bem clarinha, assim, dá pro gasto. Não tem muito do que reclamar, não. Mas eu uso às vezes, assim, uso noite sim, duas não, às vezes eu uso duas noites por semana, enfim, quando eu lembro eu passo um pouquinho na axila. E, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.